Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e no vídeo de hoje a gente vai testar uma coisa diferente. A gente não vai provar panetone, gente, não! Eu sei que todo mundo gosta muito dos vídeos de panetone, mas eu trouxe uma outra coisa natalina que eu achei muito interessante. E não é comida dessa vez, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje a gente vai testar umas velas natalinas que eu descobri, umas velas e um cheirinho. Eu encontrei uma vela de panetone, que é essa daqui, que tem muito cheirinho de panetone. Uma vela de caramelo salgado, uma vela de cinnamon roll, que é aquele docinho, que é tipo um formato de rosquinha, assim. Vou colocar uma fotinho dele aqui, quando eu for testar a vela, eu coloco a fotinho dele. Mas ele é um docinho de canela e um cheirinho pra casa, que não tem qualquer fragrância dele, já chama Merry Christmas. Então, é uma fragrânciazinha de natal. Então, vamos testar esses produtos? Acho que vai ser legal, combina com a época do ano. Vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, gente, como que eu descobri esses produtos? Esses produtos, eles são de uma marca que chama Ozar. Vou até colocar o site aqui embaixo, não é publi, tá, gente? Quem der, eu tivesse alguma publi nesse canal, ia ajudar a minha vida, né? Que eu só gasto. Mas, gente, então, comprei nesse site. Eu descobri porque eu sigo o Instagram, que chama Novos Produtos, gente. Aliás, sigam eles, porque eles são muito legais. Eles testam todo tipo de coisa. E eles encontraram essas velas. E eu amei, eu achei super legal, porque você vai receber a família, não sei o quê, coloca um cheirinho natalino ali nessa casa, que, imagina, deixa o Natal mais especial, né? Eu, no caso, não costumo passar o Natal na minha casa, sempre vou na casa da minha mãe. E, então, eu acho que eu vou levar alguma velhinha pra ela também. Mas eu vou deixar alguma aqui em casa pra minha casa também ficar com cheirinho de Natal. E vamos, então, começar experimentando, gente. Eles lançaram uma coleção inteira natalina, mas eu comprei só três cheirinhos. Então, um cheirinho que eu comprei foi de caramelo salgado, um cheirinho foi de panetone, e o outro cheirinho foi de cinnamon roll. Nas embalagens, não fala quantas gramas as velas têm, tá? Mas nessas velas aqui, nesse formato, eu paguei R$ 79,90 em cada uma. E nessa vela aqui, que vem numa latinha, eu paguei R$ 119,90. Essas outras aqui, elas vêm numa embalagem de cerâmica. Ó, gente, isso daqui é uma embalagem de cerâmica, com uma tampinha de madeira pra você deixar fechada, se você não estiver usando. É muito lindinho, tá? E elas realmente têm um cheirinho muito, muito, muito do que elas falam. A de caramelo salgado tem muito, muito, muito cheirinho de caramelo, é muito gostoso. A de panetone também tem muito cheiro de panetone. Parece até que você tá sentindo as frutinhas cristalizadas, sabe? E a de cinnamon roll também é muito cheirosa. Essa daqui, inclusive, o pavio dela é diferentão, tá? É tipo uma madeirinha, não é o pavio de tecidinho, né? Gente, enfim, achei essas velas muito chiques. Vamos acender pra ver. Eu não sei quanto tempo elas vão durar, tá? Eu não vou fazer esse teste no vídeo, porque como eu falei, eu vou usar elas no Natal. Então, não vai ter como eu falar pra vocês quanto tempo elas vão durar. Mas eu acho que elas não são uma vela que você vai querer que fique o ano inteiro na sua casa. Acho que elas são uma vela meio de época mesmo. Então, provavelmente, se você quiser comprar, você vai comprar pra usar nessa época. Se sobrar, você aguarda pro ano que vem. Então, vamos lá. Vamos acender uma velinha pra ver se cheira bastante. E ver como é que fica também, porque acho que vai ficar lindo. Acendi aqui o fósforo. Vamos acender de panetone, porque eu acho que ela é mais tchananã, né? Mais natalina, ó. Ela é assim. Vamos lá. Ó, gente, ela já tá acesa. Dá pra ver que bonitinha? Ó que bonitinha que fica, gente. Fica lindo, né? Vou deixar aqui um pouquinho, ver se ela cheira o ambiente. Vamos ver. Gente, cheira. Assim, acabei de colocar ela aqui do lado. Eu ia até acender uma outra, esperar um pouquinho. Mas nem precisa, gente. Mal começou a derreter aqui a cera da vela, ó. Começou, tá bem pouquinho derretida. E já tá cheirando um monte, gente. Tá muito, muito, muito cheiroso. Então, amei. Amei, 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 amei. Vou até apagar agora, porque eu vou testar a de cinnamon low, que é outro tipo de pavio. Então, se você quer uma vela cheirosíssima, a de panetone eu já indico. Dá uma cilha de cinnamon low. Uma madeirinha. Não sei se vocês conseguem ver que ela é diferente. Ó, gente. Olha que coisa bonita que fica. Fica muito bonita, né? Queimando, gente. Vamos ver se vai começar a cheirar também. Muito bonito. Gente, ela queima lindo, ó. Tá vendo? Que é uma... A madeirinha, olha como fica bonito. E faz até um barulho. Acho que não dá pra ouvir no vídeo. Mas ela faz até um barulho de uns estalhinhos, assim, porque é madeira. Já começou a derreter a cera, tá? Tá escorrendo. Mas essa daqui eu achei ela menos cheirosa do que a de panetone, viu? A de panetone, assim, tá muito, muito, muito cheirosa. Então, a de panetone, por enquanto, é a minha preferida. Vamos pra de caramelo salgado. Ó, gente. Vou acender a de caramelo salgado aqui. Acendi. E vamos colocar aqui do ladinho pra ver se ela cheira. Tem que esperar um pouquinho pra ver se ela cheira, porque o pavio tem que consumir o pavio que tá pra fora até chegar na serinha pra ver se ela vai fazer diferença, se vai cheirar. Então, vamos esperar um pouquinho. Gente, mal derreteu aqui. Só começou bem pouquinho. E já tá cheirando. Já tá um cheirinho bem gostoso de um caramelinho aqui em casa. Gente, então, ó. A velhinha de panetone e a velhinha de caramelo salgado estão aprovadíssimas. São muito cheirosas, muito cheirosas. Assim, de cheiro mesmo. A de cinnamon glow, ela é bonita, mas eu não achei que ela sei cheirar muito, não. Então, essa daqui, não indico, não. E vamos pro último produtinho que eu comprei natalino. Que é esse daqui. É um cheirinho, né? Um aromatizador de ambiente, escrito Merry Christmas. Eles não falam qual que é a fragrância dele, tá? Só falam que é Merry Christmas. Então, desse alguma coisinha aqui, lembra esse cheirinho de natal. Ou, pelo menos, que pra eles que produziram, lembra essa época. Ele é cheiroso. Mas eu não sei identificar o que ele é, não, gente. Porque o meu nariz não é muito bom, viu? O meu nariz é mais ou menos. Então, assim, se eu sentir o cheiro das velhas, é porque elas estão cheirando mesmo. Porque o meu nariz é meio ruim. Mas esse daqui, eu não sei. Esse aqui, ele é cheiroso. Eu vou colocar as varietinhas que vêm, tá? Vêm umas varietinhas pra você deixar na sua casa. Então, é assim que a gente faz, né? A gente coloca primeiro uma pontinha de um lado. Aí, você tira, tampa o potinho de novo. Né? Tampei aqui. Ele tem um buraquinho, tá? E daí, você coloca a outra pontinha. Porque daí, essa pontinha que você já molhou e fica pra fora, ela já vai cheirando a casa. Por isso, você molha ela primeiro e depois inverte. Ela é cheirosa. Ela é um pouco cítrica. Eu vou falar que cítrico não é o meu cheiro preferido. Eu sou mais um cheiro meio docinho, assim, que se é tipo baunilha. Mas ela tá cheirosa. E eu vou deixar aqui em casa. Pra deixar a minha casa perfumada. Esse daqui, gente, ele custou R$89,90. E não vem falando quantos mil eles têm. Do mesmo jeito que as velas também não têm a quantidade de gramas que ela tem. Mas ele é grandinho, ó. Ó, ele em comparação com a minha mão, tá vendo? Minha mão não é uma mão pequena. Minha mão é uma mão média grandinha. E as velas em comparação com a minha mão. As velas também são grandinhas, tá? São grandinhas. E é isso, gente. Então, nesse vídeo, o que eu realmente indico pra vocês são essas duas velas aqui. A de panetone e a de caramelo salgado. Porque elas são muito cheirosas. Eu amei. E acho que dá um toque especial. Dá pra colocar na mesa da Serra de Natal. Dá pra colocar em algum gatinho que você quer deixar cheiroso. Então, se você vai receber os familiares aí nesse final de ano. Ou só se você quer deixar a sua casinha cheirosa. Porque você gosta e gosta dessa época do ano. Essas aqui estão aprovadíssimas. A de cinamão louco foi a mais cara. Não achei que ela cheira tanto assim. Pode até ser que ela cheire um pouquinho. Mas minha nariz é ruim. Então, pode ser que eu não tenha sentido tanto. Mas as outras cheira bastante. Então, se você tem o nariz ruim também. Pode ir nas outras que você vai sentir o cheiro. E esse daqui, ele é gostoso. Mas ele é um cheiro mais cítrico. Então, assim, pra mim que prefiro uma coisa mais docinha. Só mais chegando nas velas. Mas achei cheiroso também, tá? Então, só esse daqui que eu não indico não, tá gente? Não gostei muito dele. Mas é bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi um vídeo diferente. Não foi um vídeo testando comidas. Mas espero que tenha gostado. Se você gostou, gente. Se você quer que de vez em quando eu traga umas coisinhas relacionadas, né? Com o canal assim. Ou com a época do ano. Mas diferente de comida. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você quer mais vídeos desse tipo, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Um ótimo final de ano. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.